Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro, está começando mais um episódio do nosso Café com Espiritismo, como você está hoje, eu desejo que nesta manhã, tarde ou noite você esteja muito bem, mas também quero deixar o recado de que se você não estiver bem, está tudo bem, não fique mal por não estar bem, porque a vida é feita de ciclos e nesse vai e vem as coisas se revezam, então vai com calma, não se cobra tanto. Bom, eu sigo por aqui em dúvida sobre continuar naquela jornada prevista de temas que eu separei para estudarmos juntos e responder as perguntas que vão surgindo por diversos meios e canais a cerca das ideias que nós temos feito circular aqui pelo café. E tomei a decisão de mais uma vez responder a uma pergunta, uma pergunta que vem muito ao encontro daquilo que eu tenho pensado sobre o Espiritismo nesse momento da minha vida. Durante alguns outros momentos e épocas, enxerguei o Espiritismo de modo diverso e hoje enxergo de uma outra maneira, me parece que é mais ou menos assim para todos, não é mesmo? A pergunta que nos chegou foi, Kardec então é um método? E essa pergunta, gente, eu trocaria o ponto de interrogação por um ponto final para fazer disso o nosso tema de hoje. Kardec é um método, porque se Kardec for somente um autor, ele terá sido, como muitos interpretam, e não é a maneira como eu enxergo, superado. Se Kardec for um fundador de uma religião, com certeza Kardec não terá sido um vitorioso, tendo em vista que os números da adesão ao Espiritismo não são muito altos no mundo todo. Se Kardec tiver sido simplesmente um perguntador dos Espíritos, Kardec não terá nenhuma especialidade, nenhuma idiosincrasia, porque comunicação com os mortos, muitas doutrinas em tempos e épocas distintos já realizaram também. Kardec provavelmente é um jeito de fazer a coisa. Kardec, do ponto de vista espírita, ele vai anunciar, defender e lutar por isso durante os breves anos em que esteve pela Terra, envolvido com a filosofia espírita, já que ele a conheceu bastante tarde, na verdade ele não a conheceu, ele conheceu a fenomenologia espírita, e essa fenomenologia ele consegue transformar num conjunto de princípios e de uma filosofia espiritualista, como falávamos em alguns episódios, notável. Mas isso porque ele constrói um jeito, ou pelo menos ele ensaia um jeito de fazer isso acontecer. Quando Kardec anuncia aqui em A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, sobre a qual ainda estamos debruçados, que o Espiritismo deveria ir adiante com a ciência, nem que fosse com o custo de abandonar alguns preceitos que tivesse divulgado até ali, porque essa é, gente querida, minha irmã e meu amigo, a disposição filosófica de Allan Kardec. Ele estuda, ele compara, ele pesquisa, ele estabelece pontos de doutrina, mas ele deixa sempre essas portas e janelas abertas, dizendo, vejam, se alguma coisa a ciência trouxer que abale qualquer conceito espírita, que nós façamos o esforço de redesenhar esse conceito espírita, sob a ótica desse novo ponto científico. Kardec deixa a doutrina espírita aberta e horizontal, e ele o faz porque desenha um método que vai ser sempre de informação renovada, de evolução, de progresso ao longo do tempo. Então, se o método de Allan Kardec, ele ainda pode ser aplicado ou não, é uma pergunta que, atuando junto aos Espíritos, vamos fazer e responder. Se existe um outro método em que possamos avançar aquilo que Kardec iniciou para nós, é uma outra importante pergunta. Agora, acharmos que tudo que está em Kardec é definitivo, e que a gente já tem nos livros de Kardec, tudo o que precisamos saber sobre a relação entre os vivos e os mortos, é minimizar Kardec a um autor, a um revelador, ou a um perguntador de Espíritos. Kardec me parece sobrepairar sobre essas concepções para anunciar um novo jeito de fazer uma coisa que há muito tempo nós fazíamos já. Talvez, e você tem toda a possibilidade e direito de pensar diferente de mim, mas talvez, quando nós abrimos o livro de Kardec e o lemos, e o divulgamos como se ali estivesse a verdade toda, nós estejamos sendo pouco kardecianos, porque Kardec queria o avanço das ideias. Então, para estar do lado de Kardec, me parece que precisamos ler criticamente até o próprio Kardec. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.